Quer deixar sua casa igual casa de artista? Então aproveite o Liquida Veste Casa. Tudo pra cama, mesa, banho e decoração com preços de fábrica. Fala a verdade, não é bom demais ter tudo que você quer pagando tão pouco? Os preços são tão baixos que você vai querer levar a loja toda. Então vem pra cá com hora. O Liquida Veste Casa não tem pra ninguém. É imbatível. Corre, é só até amanhã. Compre também pelo site.